Agora a gente muda de assunto porque a repórter Sabira Simonato está de volta esta semana com mais uma roda de samba do SPTV. Todos os sábados a gente mostra aqui que as escolas do grupo especial vão levar para o sambódromo. E hoje a gente começa com a Gaviões da Fiel. Gente, quem nunca jogou isso aqui? Quem nunca teve com as cartas nas mãos para brincar, para reunir os amigos ou até para tentar descobrir o futuro? Pois é, o baralho faz parte da vida de todo mundo e essa é a aposta da escola do Bom Retiro que está aqui com a gente, Gaviões da Fiel. Presidente, seguinte, vocês podem mandar bem no baralho, mas não dá para contar com a sorte do jogo para ganhar campeonato. Fala um pouquinho desse enredo. Com certeza, vai precisar de bastante trabalho, que isso já estamos fazendo. E assim, mas contar também um pouquinho da sorte que faz parte do jogo, apresentar um pouco das cartas que o Gaviões já deu na avenida, já foi os títulos. Acho que dessa maneira, tentar novamente levar o Caneco para o Bom Retiro. Agora, se vem Coringa, o que acontece? Com certeza, aumenta a nossa chance da vitória. Pois é, então vamos falar com o Zilkson Reis, que é o carnavalesco. Qual que é o Coringa da vez da Gaviões, Zilkson? Sem dúvida alguma, é a sorte. Coringa é a carta surpresa de todo o baralho. E no desfile vai ter muita surpresa, com certeza. Agora, será que dá para sambar e jogar ao mesmo tempo? Dá sim e vamos sambar com a Gaviões da Fiel, gente! Você vê aí o casal de mestres, sala e porta-bandeira, o Wagner, Araújo e a Drica. Destaque também para a rainha de bateria, Tati Minerato. Que espetáculo, Tati! Puxando o samba da Gaviões, Luciano Costa e Ernesto Teixeira. E daqui a pouquinho você fica ligado, porque tem vai, vai na roda de samba do SPTV. É carnaval, é clubeleza! Não é segredo, a cartomante revelou em um baralho de tarô, a caminhão... Chegou a hora de falar da escola mais antiga de São Paulo. A Vaivai completa agora 85 anos, coleciona 14 títulos e está num dos bairros mais antigões de São Paulo. Qual é? Bexiga, é claro. E se tem tanta história, eu quero saber, Tobias da Vaivai, vice-presidente, o que é tradição do carnaval da Vaivai que não vai faltar esse ano? É tradição em São Paulo. As escolas de samba têm um número maior de mulheres bonitas. Só que a Vaivai, graças a Deus, é a que tem muito mais. E pra comemorar esses 85 anos, a escola resolveu falar de uma gaúcha que tinha profundas ligações com São Paulo. Ela morou aqui muito tempo, Elis Regina. Falar da estrela que foi Elis, André Marins, que é o carnavalesco, é uma enorme responsabilidade, hein? É uma grande responsabilidade. Mas assim como ela cantou a emoção, arrebatou multidões, o Vaivai também vai querer trazer essa mesma característica da Elis. Trazendo um grande desfile com grandes emoções e arrastando a multidão pra cantar junto com o Vaivai. Quero saber, os filhos vão pra avenida? Vão, vão. Marcelo, Pedro e a Maria Rita. Vamos ouvir, então, um pouquinho do samba, do enredo da Vaivai agora, gente? Olha aí, o Pingo e a Paula penteado, o casal, o mestre sala e porta-bandeira. E o Marcinho cantando Elis, gente. E você que tá em casa, fique ligado, porque daqui a pouquinho tem samba com o Império de Casa Verde. É carnaval, é globeleza! Todo mundo tem um sonho, não tem? Você que tá aí em casa, eu, com o pessoal das escolas de samba que vem aqui pra roda, não é diferente. E eu tô com o diretor de Império de Casa Verde, o Marcos Julião. Eu quero saber, Marcos, qual que é o seu sonho? O meu sonho, toda da Grimeação Império de Casa Verde, é o terceiro campeonato pra escola. Ganhar carnaval. Exatamente. É o sonho dele e de todo mundo, né, gente? Mas aproveitando que os sonhos são o enredo, eu quero falar com o Leonardo Cata Preta, da comissão de carnaval. Como é que vocês montam um desfile quando o tema é tão abstrato? Porque, ó, sonho, a gente pode pensar em um monte de coisa. Sim, então, a Império, esse ano, a gente traz um sonho a partir do olhar de uma criança. Vamos ter vários momentos, tem a questão de grandes sonhadores, né, que sonharam e mudaram a humanidade. Esse é o nosso enredo pra esse ano. Então vamos levar os nossos sonhos pro samba agora? Isso, porque o sonho sempre vem pra quem sonhar, não é isso? Então vamos lá, é o samba de Império de Casa Verde agora na nossa roda de samba. É a Império que domina a nossa roda de samba agora com o Carlos Júnior. Você vê também aí o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, o Marlon e a Yasmin. Super novinhos, gente. Ele tem 21 anos e ela só 17. E você não sai do sofá não, que daqui a pouquinho tem um tom maior na nossa roda de samba. É o som do São Pagode que anima a nossa roda de samba do SPTV. E agora chegou a vez de falar com o pessoal da Tom Maior. Ao meu lado tá a presidente, a Luciana Silva. Luciana, quero saber um negócio. A adrenalina que vocês vão levar pro sambódromo, já tá fazendo seu coração acelerar cada vez que você ouve o samba enredo da escola? Sem dúvida, sem dúvida. Agora é o momento em que a lágrima escorre, né? Literalmente. Porque, gente, adrenalina é o tema que a Tom Maior vai levar pra avenida. Como é que vocês vão tratar de um assunto tão abrangente? Mauro Quintaz Carnavalesco, a palavra é sua. Bem, nós vamos contar todos e falar de todos os sentimentos que geram a explosão da adrenalina. A adrenalina do primeiro beijo, a adrenalina do medo, a adrenalina do esporte e, principalmente, a adrenalina da abertura dos envelopes. Que é ali que a nossa vai lá nos altos. Ixi! E, gente, olha, vamos combinar que no ano passado vocês passaram por fortes emoções não tão boas, né, mestre Carlão? O carro abre alas, demorou a entrar sete minutinhos. Não é esse tipo de adrenalina que vocês querem agora, não. Com certeza. Esse ano a Tom Maior vai trazer adrenalina em forma de um grande desfile, com grandes emoções e muitas surpresas. Vamos fazer um grande desfile, com a graça de Deus. Tá certo. Então, agora que a empolgação venha do samba. Samba da Tom Maior. Você vê aí o Jairo e a Simone, casados há 23 anos. Eles são pais da rainha de bateria da escola, da Pamela Gomes. Casal de mestres, sala e porta-bandeira. E no ritmo da Tom Maior, a nossa roda de samba de hoje fica por aqui. Carnaval é Globeleza. E aí E aí E aí